Galera, parei de gravar um pouquinho ali, porque tinha uns irmãos ali orando ali no monte do conserto, descansando um pouquinho para ir para o céu aberto. Então a gente está fazendo aqui uma trilha agora mais leve, agora a gente vai descer, para dar para pegar o fôlego, para a gente alcançar nosso objetivo. Meio dia já são, que horas tem agora? Oito e pouca né? Que horas tem agora? 9h34, não dá para voltar meio dia não. Bora galera, deixar vocês curtir aí um pouco a trilha aí.